Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar basquete, só que com um Rumble de um segundo. Peraí, peraí, peraí. Muitos de vocês ficam me perguntando como eu consegui essa minha zumba branca. E velho, é muito simples, eu vou explicar aqui rapidinho. Basicamente, vocês vão abrir aí pelo link da descrição a Helixchange, selecionar aqui em cima a sua plataforma, descer um pouco e achar que é a roda, que é a zumba, e selecionar a cor branca, que é a que eu uso. Adicionando ela ao carrinho e, antes de tudo isso, colocando o código R2, é só apertar em comprar e selecionar a sua forma de pagamento, que eu recomendo o boleto. E bom, depois que confirmar a compra, depois de algum tempo, é só clicar em retirar o item e pronto. Bom, é simples, não é? E claro, você tem que ter troca liberada pra conseguir fazer tudo isso. Bom, mas agora sim, vamos voltar pro vídeo, era só pra esclarecer essa dúvida mesmo. Bom, pra esse vídeo eu chamei o Cyber, que a gente vai jogar as nossas três partidas. E bom, sem querer dar spoiler, mas já dando, a última e terceira partida foi a melhor. Não falei nada, não falei nada. Bora pro vídeo. Nossa senhora. Tô louco, cara. Só me diz uma coisa, tu sabe jogar esse modo? Que isso? Tá aí, ó. Nossa, mas é ruim. Tá porra, mas gruda muito, filho. Ó, não pega. Ai, mano. Mano, meu sobrenome é Lebron James, pô. Você viu que eu deixei o Rumble com cinco segundos, né, cara? Isso vai diminuir, mano. Não, por gol? Não, por partida, por partida, calma. Sai. Nossa, isso me ajudou. Não! Ó, vou te quebrar agora, hein. Vou te quebrar aí, ó. Vai sim. Meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Não vai aí, você vai desesperar. Vai errar, vai errar. Toma, vai. Ai, que isso, velho. Ó, essa aqui, essa aqui, ó. Não! Ai, meu Deus. O cara bateu no pau ali, velho. Ai, eu errei. Burro. 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 Travou, tá ligado, né? Não, é. Foda, mano. Eu fiz gol contra. Ai, não. Aí, foi. Nossa, mano, eu bati tão forte esse bagulho e não foi, mano. Não foi, pô, não foi. Puxa vida, velho. Ai, cara, agora aqui me quebrou, velho. Ah, mano, peraí que eu sou tão ruim, tá ligado? Sabe o que é bom? Isso daqui, ó. Tu manda pra parede e tu dunca aqui, ó. Ah! Olha lá. Que? Eita porra, nosso. Não! Aqui é gol, hein. Ah, velho. Não, jogou no alto, mano. Já era, já era, tá ligado? Ah, mano. Ah, peguei esse poder merda aqui. Eu vou fazer gol contra isso aqui, não? Não, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, não. Droga. Nossa, ih, ó ele. Não! Ah, mano. Tá de sacanagem, tá de sacanagem, né, velho? Não. Olha isso aqui, olha isso aqui. Que isso, filho? Caralho, que da hora, pô. Ó, ih, não vai fazer não, hein. Ai, não tem como, né? Não tem como. Meu, velho. Virei. Ó. Meu Deus. Não! Mentira. Nossa, mano. Olha, eu caí de cara no pau, velho. Na moral, olha aqui. Deixa eu ver, velho. Toma. É, R2. Ah, velho. Para, deixa eu respirar. Ah, não. Caralho, safado. Ué, tu aumentou o tempo do... Não, eu diminuí. Olha lá, quebre. Ai! Não, tudo bem? Isso aqui é um boost mesmo. Olha lá, olha lá. Olha lá, 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 ó. Ó, vai, defende então. Ah, eu não vi que tava dentro. Ixi, eu tô com um poderzinho aqui que você não vai gostar, não, de saber qual que é. Esse aqui, ó. Esse aqui. Não! Valeu! Não! Toma. Eita! Ah. Ah, não. Quando o giro não tem como. Confio, ó. Não vou nem confio, ó. Exatamente. Ih, entrei, hein. Meu Deus, eu quiquei. Erra. Hum, quicou? O quê? O que que saiu? Gain, maninho. O que que foi isso? Eu achei que ela ia subir. Usei o... Ai, porra, vi. Não, 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 não. Não! Que isso? Vai, não faz nada. Não faz nada, não faz nada, faz nada. Ah, moleque! Ah, moleque. Ó! Usei o Grebson ainda. Opa, bonjinha. É que poder... De cor, né, esse, mano. Sai daqui, moleque! Eu já fiz gol contra ainda, pra parar de ser trouxa. Ah, não. Levou. Levou! Mentira. Viradas, tá ligado? Em sequência. Ó, mais uma aqui, ó. Só pra ficar esperto também. Caramba, mas tu não erra aqui, ó, pô. Ah, jamais. Ah! Ih, 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 ih. Aham. Desesperou, desesperou. Desesperou. Agora, agora. Pau! Errou. Ih, eu tenho que deixar tomando essa bola, hein. Aham. Aham. Nossa senhora, tu raspou em mim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, sai, velho. Ai, sai. Não, o que que eu fiz? Ai. Gol. Não. Tô triste, não tô feliz. Nossa, um segundo, velho. Meu Deus, você botou o boost maior ou eu tô, tô noia? Você tá noia. É, eu tô noia, tô noia. Ih, agora. Ai, nossa, um poder. Ah, mano, não vem poder útil pra mim, tá ligado? Vem a bota. O que que eu vou usar com a bota agora? Bota em mim. Ué, eu peguei o espinho, pô. Tu tirou o espinho? Não, não tirei o espinho, não. Só tirei o tornado. Ah, então você vai tomar gol agora, porque eu vou... Eu tô de espinho. Então vem, então. Ó, ó, ó. Ô, le... Ah, não. Ó, que eu peguei de novo. Ai, sai daqui. Certo aí. Ih, peguei. Uh, ó, 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 ó. Meu Deus. Não, droga. Caralho, me viu. Ó lá, ó lá. Ai. Meu Deus, que bloque. Pimba. Gol. Nossa. Nossa, mano. Eu ia tirar isso aí, eu acho, hein. Que isso? Ah, esse gelo me fodeu. Não. Que que eu fiz, mano? Nossa, senhora. Ah, não. Que play foi essa que eu fiz? Ah, não. Ah, de novo? Ai, eu esqueci. Droga, eu ia tentar fazer um match. Aqui você não vai fazer, não. É muita coisa, pô. Nossa, eu quase errei sozinho aqui. Eu errei sozinho, na verdade. Me fala que você não foi. Caralho. Tem, cara. Mandei o chutão enquanto eu danco, pô. Gol. Não. Não. Ih, ó. Que que é isso? Ó, peguei reset. E agora? E agora? Vai longe. Ai, vai. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Caralho, eu não pedi nada. Ó, pro Cycle. Eita. Não. Nossa, mano. Eu tô dando uma sorte com os poder. Gol. Ó, não é gol, pô. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha. Olha o gol contra. Não é nada, ó. Ó, ó, ó. Não. Nossa. Se isso não foi pro gol. Não foi. Ah, mas agora é perigoso. Ai. Uuuh. Piora que eu também tava com o espinho, bota fé. Ô, louco. É, abriu. Eita, porra. Nossa. Ah, tá ligado, né? Ai, ai, ai. Ah, mano. Eu abri o chat sem querer e comecei a digitar em vez de andar. Não, não é possível. Não é possível que eu fiz uma coisa dessa. Não é possível que eu fiz uma coisa dessa. Um segundo. Te quebrei no meio. Ih, vai onde? Eita, porra. Ih, vai onde? Ah, mano. Ih, caralho, não. Vai, mano. Vai usar o espinho. Ih, peguei espinho, hein, mano. Ah, tu também. Ih, Deus. Que barulho, mano. Ai. Ih, dá pra tu empatar, hein. Ih, e agora R2? Vai fazer o quê? Ai, meu Deus. É R2. Ah, não. Não. Meu Deus. Eu ia usar o gelo pra te quebrar e tu também usou o gelo. Então, vai. Peguei um reset? Minha, velho. Meu Deus. Vai complementar. Ah, toma. Agora eu vou. Agora é... Ih, tá. Ah, não. Meu Deus, cara. Gol. Não. Não vai, não vai. Ah. Caralho, o que? Dividida. Ah, não. Ih, tomou, tomou. Ih. Ah. Errou. Me fala que essa bola foi embora, foi embora. Ai. Safado ordinário. Pau. Ai. Safado ordinário. Fala ordinário. Meu Deus. É, tomei. Não falei. Ah, não. Tomamos. Não tomei. Não. Opa, dei. Ai, filho. Eu também tenho o que, tá louco? Nossa, filho. Ai. Nossa, é agora. Cara, não é, não é. Gol. Ah, não. Ah, essa última foi tensa, hein, mano. Isso aí foi triste, mano. Meu Deus, mano. Achei que o bagulho ia entrar, velho. Não. GG, mano. GG, well played. Well played. Jogou muito. O cara é muito bom desse modo, pô. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Isso realmente me ajuda muito. Tipo, realmente, deixa o like. E também se inscreve aqui no canal. Queria falar pra vocês que agora vai ser um pouco diferente aqui o canal, porque a gente vai fazer três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. E mantendo sempre o padrão de qualidade do canal. Então, se você gosta da ideia, por favor, apoia aqui o canal, compartilha o vídeo, curte, comenta e é isso. Mas, bom, agora sim o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, falou. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado.